Vênus não é o mais próximo do Sol, mas é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperaturas superficiais que beiram os 500 graus Celsius. Buscar vida em um ambiente como este era algo impensável até pouco tempo. Talvez por isso, nas últimas décadas, as missões exploratórias tenham se voltado para o outro lado, Marte. Mas em setembro de 2020, as discussões na comunidade científica começaram a ficar acaloradas quando pesquisadores anunciaram que haviam encontrado a molécula de uma substância chamada fosfina na atmosfera de Vênus. Na Terra, esta substância é normalmente resultado de atividade biológica. Em outras palavras, vida. Não era esperado encontrar fosfina em Vênus, e não havia explicação para isso. Foi então que os debates entraram em ebulição. Uma equipe independente reanalisou os mesmos dados com o mesmo método e a abordagem produziu vários outros sinais que pareciam reais, mas na realidade não estavam lá. Outro grupo de pesquisadores apresentou evidências de que, em vez de fosfina nas nuvens de Vênus, os dados eram consistentes com uma hipótese alternativa, dióxido de enxofre, o terceiro composto químico mais comum na atmosfera do planeta, e não é considerado um sinal de vida. Recentemente, a equipe de pesquisa original afirmou ter feito nova detecção de fosfina, e as coisas ficaram ainda mais quentes nos últimos dias, durante o podcast semanal da Planetary Society. A professora Jane Graves comentava sobre as observações originais do telescópio James Clerk Maxwell no Havaí e do Atacama Large Millimeter Submillimeter Array no Chile, realizadas entre 2017 e 2020, quando a cientista, segundo relata a EFL Science, teria afirmado que finalmente consegui a terceira detecção de fosfina esta manhã, então, na verdade, seus ouvintes são os primeiros a saber disso, porque ainda não tive tempo de enviar um e-mail para Dave, referindo-se a um pesquisador que trabalha com Jane Graves. A nova detecção oferece uma robustez extra, pois foi um instrumento diferente dos dados de descoberta. Também nos permite começar a verificar qualquer variabilidade ao longo do tempo. Por causa disso, provavelmente será publicado como parte de um trabalho maior sobre mudanças de tempo. Temos quatro épocas com detecção agora, disse a professora Graves à EFL Science. Vênus continua sendo um tema quente, e nos próximos anos será alvo de múltiplas missões da NASA e da Agência Espacial Europeia. Enquanto isso, quero ouvir sua opinião sobre a fosfina em Vênus. Será que as coisas também vão esquentar nos comentários? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências, pondo fogo no parquinho da divulgação científica. Essa foi péssima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know Secrets die in your heart